Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui com a presença dos amigos nossos, seguidores nossos, lá de Belo Horizonte, que vem visitar nós aqui hoje. Nosso amigo Heleno. Tudo bem, Heleno? Joia, beleza? A esposa Margareth, a moça Elisa e Michel. Michel é daqui do fundo. Aí pessoal, eles moravam aqui, a mãe deles tem um sítio aqui, Elisa foi embora daqui do Belo Horizonte, de 8 para 9 anos, né? Eu fui. Foi embora de volta. Eu fui. E ela é de lá. A esposa é de lá, casei lá. E agora estão pretendendo voltar, né? Começou a assistir nosso canal aí e influenciou você? Verdade. O que aconteceu? A gente começou a procurar coisas da roça para a gente assistir, porque a gente é daqui, né? De Jaiba mesmo. E eu peguei, achei o seu canal e comecei a ver, achei interessante, que é vizinha da minha irmã. Que bom. O meu irmão mora aqui, do lado da minha mãe, que é um terreno aqui, que é 15 hectares, colado do seu aqui também. E devido a isso, a gente veio cá visitar a mãe e resolvi vir aqui te conhecer. Que bom. Achei bem interessante te conhecer. Obrigado pela companhia. Tô com o coração voltado pra voltar pra roça. Graças a você, hein? E se voltar, ainda vai ser vizinho pra gente, né? É, claro. Que bom. Terreno, pessoal, daqui lá, acho que não dá nem uns 500 metros por aí, né? É, nós vamos dar uma pertinho. É, pertinho aqui. Aí, mandei, tá aqui, não quis aparecer. Que mora aqui na vizinha também. Então, eles vieram, né, passar o Natal, o Ano Novo aqui, e veio conhecer nós hoje aqui. Conhecer nosso sítio aqui. E pra gente é sempre um prazer, né, receber os amigos, né? Porque, assim, a gente não considera como inscritos, a gente considera como amigos, né? E a porta tá sempre aberta, quando vocês quiserem voltar. Tá bom, obrigada. E verdadeira, a gente tá um ser amigo, isso aí que fala. Aí, seus pais moram lá? É, são de VH. Manda alô pra eles lá, eles vão mesmo, vai ver o vídeo lá. E aí, gente? Seu irmão, principalmente. Meu irmão, meu irmão. Lá de Miami, seu irmão. Vem de aí mesmo, vai mandar seus irmãos. Tem um irmão em Portugal também, que vai ver o vídeo. Vamos mandar um abraço pra ela. Um abraço pra todo mundo. Um na Córida, uma outra na Córida. É bom que ela já compartilha o vídeo com eles. Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Aí, o vídeo de hoje era isso aí. Nós tivemos uma visita aqui, veio visitar nosso sítio. E eles chegaram, eu tava na roça, escurecendo, eles tavam na roça. Eu tava capinando, não foi? É verdade. Olha, minha, eu tô de botina ainda, tô com botina aqui. Nossa, também tá recolhendo de venda. Sair da roça pra embarcar. Rapidinho. Tá bom, pessoal? Machucou, meu irmão? Até o próximo vídeo, todos com Deus. Tchau. Tchau, Zinato. Tchau. Com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. E principalmente o Roberto, que continuou com essa força. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.